Música Eu acho que eu vou queimar, ele não vai precisar disso mais Não, não pode faltar, eu só estou falando que ele não vai não limpar isso Não, ele não vai precisar Esse daqui foi comprado com o meu dinheiro Foi o imposto que eu pago, ele foi comprado com o meu dinheiro É meu dinheiro que está aqui Pode ingresso, pode pôr aqui É duro, o dinheiro foi meu, daqui foi 4 horas da manhã levantando todo dia para comprar esses uniformes São 10 uniformes O mau aluno, né, como eles dizem Por favor, deixa só a câmera aí O senhor não vai precisar disso aí não, meu filho Mas eles acabaram com o sonho do pai Acabaram com o sonho do pai aí, ó Tanto que o pai não estou Para você ser um homem, ó Ter dignidade Acabou, mas acabaram com você, meu filho E deixou o pai sem resposta Por que deixar o pai sem resposta ao meu filho Mas não vai, porque Deus é maior Ele não vai dormir, porque eu peço para Deus todo dia e toda noite A consciência dele pesa Ele pode plefar na justiça Mas para Deus ele não vai Ele não vai dar conta disso Ele não vai conseguir dar conta de Deus Porque para Deus ele tem que dar satisfação Hoje ele não dá para a justiça Para Deus ele dá O pior de tudo é a omissão da escola Três dias eu vim depois do assunto Três dias eu omitir o caso Três dias o diretor não estava na escola Isso aqui é uma resposta Só para eles virem aqui e falar só As mães simplesmente, as mães tem que cuidar Porque a escola não é um bom lugar Não é, levou a vida do meu filho Não falta mais A escola onde eu achei que era de segunda mãe, de segunda casa Não foi, não foi Agora quem vai tirar a minha dor? Quem vai tirar a minha saudade? Ninguém, não é nele também não É só a busca de Deus É a única que está me levantando todo dia e toda noite Eu peço a Deus, para Deus dar força para mim Para muitos jovens aí Não fazer isso que meu filho fez aqui dentro dessa escola Eu peço muito por Deus Fui! Fui! Fui!